Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Me lucha o leão e que a terra é venerça Diante da majestade de Jesus Me lucha o leão e que a terra é venerça Diante da majestade de Jesus Me lucha o leão e que a terra é venerça Meu Deus me lucha e volta Ir como potes transpar o mar Eu te amo o meu Deus 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 Se abram os céus e o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Se abram os céus e o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Se abram os céus e o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Se abram os céus e o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Se abram os céus e o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Se abram os céus e o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Se abram os céus e o Teu reino vem Se abram os céus e o Teu reino vem Se abram os céus e o Teu reino vem Se abram os céus e o Teu reino vem Se abram os céus e o Teu reino vem Se abram os céus e o Teu reino vem Se abram os céus e o Teu reino vem Você vai mandar vídeo executando exercícios Eu vou corrigir os seus vídeos Então é bem legal o sistema Tem curso para todos os estilos Para quem é iniciante Para quem já é mais avançado Então olha aqui Vários desses títulos aqui São alguns cursos que eu tenho Então tem muita coisa para estudar É só você querer Mais de 4.100 pessoas Já passaram pelos meus cursos Então muita gente aprendendo Muita gente evoluindo Só falta você Me chama no WhatsApp Bora estudar Tá bom? Deus abençoe Fique com Deus E até a próxima aula Música